Com gemidos que palavras não podem explicar Ele leva ao Pai as minhas intercessões Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações Ele ouve o gemido do meu coração Jesus, eu te confesso, não dá pra viver Sem sentir a Tua presença no meu ser Sou eterno dependente Um ser humano tão carente Estou de novo aqui E eu quero Teu poder Aleluia Ainda que Pra Te servir Jesus, eu tenho aqui chorar Eu Te servirei Porque comigo estarás E sofrer contigo é bem melhor Do que errar Perdoa-me Porque às vezes eu não consigo nem falar Logo às lágrimas Lágrimas Meus olhos vêm molhar Como um sinal Como um sinal Sem sentir Sem sentir a Tua presença no meu ser Eu sou um sinal Eu sou um sinal Eu sou eterno dependente Um ser humano tão carente Estou de novo Estou de novo aqui E sofrer contigo E sofrer contigo é bem melhor É um sinal E é como um sinal E é como um sinal Que Tu estás Neste lugar Erga a mão aí Neste lugar Agora E declare isso comigo Ainda que Ainda que Pra te servir, Jesus, eu tenho aqui chorar Eu te servirei porque comigo estarás E sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa vê-la para subidar-se Porque às vezes eu não consigo nem falar Aleluia Logo as lágrimas, os meus olhos vêm molhar E como um sinal que tu estás Nesse lugar Tu estás neste lugar Glória ao nome do Senhor Jesus Glória ao nome do Senhor Jesus Glória ao nome do Senhor Jesus Obrigado.